Só pra vocês entenderem o que que passa pela minha cabeça De conteúdo que eu quero trazer pra vocês Que vocês falam que depois eu sou louco ou não, tá? Olha o que que passa Os perigos que os lutadores de sumô enfrentam Esse é um tipo, típico conteúdo Ou um tipo de conteúdo que eu tenho vontade de trazer pra live Tá aqui, ó Tá? Já tá separado Se vai rolar ou não vai rolar, a gente não sabe E o chat fala dentro, muito forte E o caralho é um vídeo curto Oito minutinhos Tá ligado? Já que vocês pediram, eu vou dar o play agora, foda-se Vou dar o play agora nessa porra Don't make a big deal of it Cadê meu, cadê minha, cadê minha, cadê minha legendinha? Eu quase, o Gilles é prova viva O Gilles é prova viva que eu quase trouxe os melhores momentos Do torneio de sumô que tava rolando aí nesse mês de março Na última semana Foi muito pouco que eu não trouxe os melhores momentos aqui pra live Na verdade foi porque eu não fiz live Mas eu quase trouxe Obrigado ao Clauzeira, vamos lá Irmão, o cara ficou completamente atordoado E eu não consegui nem entender Aonde que foi a pancada Foi o ombro que bateu? Porque o cara já ficou de... O cara já teve a concussão Ai, foi mono? É isso Irmão, a parada é o seguinte Pra quem não entende o sumô Eu já transmiti sumô Tá? Um torneio de sumô Você tem que derrubar o malandro E jogar o cara pra fora daquele círculo É só isso Olha lá Ali, irmão É muito, porra Porque é isso, filho O cara... O cara, porra E é uma coisa que eu não entendo Agora falando assim de leigo Eu não entendo porque que os caras não botam essa área de escape maior, filho Porque os caras, porra Toda hora o malandro vai cair pra fora ali, filho E lembrando que os lutadores de sumô Tem várias categorias lá no Japão Os mais picas, os caras são, meu irmão Deuses, tá ligado? Vamos lá, chat Tu aposta nesse ou nesse? Eu aposto nesse cara aqui Que já fez a cirurgia do ligamento cruzado Tô apostando nesse malandro aqui Vamos ver De cima Também tô no de cima aqui Vamos nessa Batalha, hein? Batalha Morreram Batalha, batalha Cansaram, cansaram O juizão tá puto já, hein? E aí, irmão? Lindo o golpe Caiu apagado Caiu apagado Caiu apagado Caralho, irmão O cara tomou-lhe um porradão, filho O malandro caiu em cima ali Caiu O grog Tá grog Tá grog No chão Porradão, filho Ah, peraí Eu já entendo Eu tô entendendo O ponto que o cara quer levar o vídeo A tradição é essa Porradaria é desse jeito Ah, segunda divisão Então, eu tava vendo Enfim, não vou ficar também pausando o vídeo toda hora não Mas Aqui eu vou palpitar Vou apostar no Shuranumi Do que no Takenji Vocês também façam as suas apostas aí no chat Mas assim, a parada é o seguinte O top Quem tá lá na primeira prateleira É só os casca-grossa E só uma coisa Eu falo assim Pô, 5 e 7 é o cartel do amigo? Muito provavelmente na temporada Porque pelo que eu entendi Na pontuação que eles fazem É por temporada Aí o cara nessa temporada Nessa divisão Nos eventos do ano Ele tá 5 e 7 Se não só nesse torneio Durante esse período de análise Tá ligado? Então, acho que é alguma coisa do tipo Não é na carreira Logicamente Caralho, Tete A Tete já foi pesada Que isso, irmão? Filho, tu viu o tapa na cara aqui? Estalou Olha lá Ih Que isso, irmão Caralho O cara caiu no ch... Não Foi só uma porradinha Calma aí, cara Também pode ser alarmista O narrador, pô Porra Caralho 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 É, o cara é o inimigo do sumô, Krista É, olha o alarmista O jogo é esse, irmão O esporte é esse O cara, pô Sacanagem Aí, ó Porra Tá só aplaudido Ah, em primeira divisão Aqui só os caras ganham uma grana Sadanumi Ou Tinojo Itinojo Vou torcer pro Itinojo Aqui eu sou Itinojo Obrigado, uma Oliveira Aqui eu sou Itinojo Obrigado pelo Prime Impact specialist Sadano Umi Against Sleeping Giant With chronic back pain Itinojo Sleeping... Pô, o cara é sacanagem Sleeping Giant Com O gigante Com Dores crônicas Nas costas Caralho Pegou na carne aqui Já era, irmão Caralho, filho É, essa é um questionamento Que eu também faço Se você precisa estar com esse Com essa plataforma tão elevada Mas, irmão Caiu pra segunda divisão Ah, eu vou te falar Esse maluco aqui deve ser brabo Shimanumi contra Hoshoryu Hoshoryu Versus ACL Victim Shimano Umi Moleque, é um duelo de titãs, tá? Caralho, é muita força Ih, meteu, tentou o golpe de judô Girou Segurou Que batalha, irmão Já era, agora já era Voltada pro centro Aplausos, que batalha Que batalha, irmão Já era, já era Pô, maravilhosa a luta Putaça Meu Deus Estes meninos Estão treinados a cair Mas, quantas vezes Seu balcão 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 Para dizer nada Do lado do lado do lado do lado Confesso que eu tô Meio revoltado Com esse Com esse narrador aqui Que tá querendo Difamar o nosso bom humor É, uma derrubada Acabou Derrubou, acabou Botou pra fora do círculo Acabou A luta Mas aí tem um campeonato Que segue lá Pô, esquece Esse cara aqui Perdeu Dai Eixo Dai Eixo Perdeu do Rio Den A gente tem que parar Porque esse cara aqui É, porra Corrida pelo título O cara mandou no chat Dai Eixo é o Gouche Se for mesmo É palhaçado O cara é sinistro Esse cara tá até Esse cara tá cagado Ele sabe porque ele tá fudido Em danger Não, deu nem pro cheiro Irmão Não deu nem pro cheiro Irmão Mas eu vou tentar Não deixe eles me afetar Irmão Ele tem o Tamawashi Quem ele leva 6-3 Em seus próximos 9 encontros Depois de perder Todas as suas primeiras 5 Irmão Esse ganho Põe o onus Na Shodai E seu 80% Ankle Para lutar Takano Shô E seu frio Para manter Uma parte do lead Shodai nos prometeu Ah, ele ficou no vácuo? Ou foi pressão minha? Para manter a parte do lead Shodai nos prometeu A gente ontem Para manter Seu final de jogo A gente não vai perder Opa, opa Esse aqui Esse maluco Não vai perder Nem fudendo o Shodai Ih Ih Quase, hein Valeu Dudu Vale 3 pelos 16 meses Mas quase, hein Nossa, o joelhinho foi pro caralho aí Voltando com a vengença Como se agravado De ter sido cortado Do seu jogo Ele vai fazer bem Para evitar Injury Tomando Riscos relacionados Tão 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 Do seu jogo Enfrentam Mas o cara Meu irmão Ele simplesmente Passa o Céarol, né Porra Que isso Deve ter tomado Um tapasso No nariz Filho Pô Aí Tu não Tu não vai mostrar A luta final Do título Sacaneou Porra Fortíssimo Conteúdo, tá Fortíssimo Eu ainda vou trazer Eu sou obrigado a trazer É Grandes lutas Aqui Não tem jeito Não tem jeito Depois, irmão Esse aqui é de dois anos Então esse campeonato Já foi pro saco Mas com certeza Outros A gente vai ter que ver aí Fica assim Bota uma final aí Ó Ó Esse cara aqui Que não é japonês Tá ligado Há três anos Quando ele voltou Tem sete milhões De visualizações Vamos ver Toshinoshin Ou pelo visto É japonês também Quero ver porradaria Não quero ver historinha não Ah, é georgiano Exato Eu vou te falar No torneio que eu vi Esse cara tava também Esse georgiano aqui Ó Ó lá Então ele precisa De dez vitórias Pra voltar ao ranking Pica Que deve ser o Ozeki Irmão, olha o que o cara Fez, filho Meu irmão Porra Caralho Filho, o maluco é muito casca Hum, tá fodido agora Sustentou Batalha Batalha Ainda não perdeu não Batalha Perdeu Meteu o pezinho fora Cara, vou te falar uma coisa Toda vez que tem esse começo de luta Eu já Eu já meto aqui o choque Porque é uma Faz assim, ó Só porrada, filho Aqui, ó Quando começa a luta Aqui, ó Tá fodido, hein Tá tomando calor, hein Voltou Tá tomando calor Cara, mas o maluco tá muito forte Tu vê que ele tá pesado e fortasso Vai levantar e já era É, vamos filmar o pezinho do malandro Que isso, o cara tá muito forte, irmão Ih, já era Tomou veneno Hum, quase foi Quase foi de ralo Ih, abandonou Abandonou, abandonou Cansou O cara cansou Uma luta por dia E o cara ganhou já Seis lutas seguidas Precisa ganhar dez Tem jeito O cara gosta de levantar o adversário E pum Ih, meteu o Lebron Ah, perdeu Ele não tinha que ganhar dez seguidas? Ou ele tinha que ganhar dez? Só Eu não lembro o que tava no começo do vídeo Puta, ele deu uma patinada Essa aí ele ganhou de graça Oitava vitória Ah, falaram o quê? Tem que ganhar dez São um total de quinze no torneio Por isso que eu adoro meu chat Chat, você me traz a informação É, o Tocinoshin é pica Agora dá pressão em cima dele Ah, mas já tomou Ih, foi de ralo Pressão, parceiro De ganhar a última De ganhar pra subir de divisão É sempre pesada E aí, ele caiu fora ou não? Eu fiquei na dúvida Se ele saiu antes ou não Não sei essa aqui É, ele perdeu Precisa ganhar essa Precisa ganhar mais uma Perdeu outra O cara vai pegar ainda O Asan O líder do torneio Ah, era Lenda vitória Voltou pro Azequiel Voltou pro Azequiel Ele meteu o pézinho fora Aqui, hein Hum Será que ele meteu O calcanhar fora? Ó Vamos voltar um pouquinho Peraí Quero voltar no VAR Por que eu não tô conseguindo voltar? Vamos ver o calcanhar O calcanhar 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 é o que vale aqui, ó Eu fiquei com a sensação Que o calcanhar Não tocou o solo, hein Ó 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 E aí E aí, Brasil Tocou o solo ou não tocou? Tocou, né? Ah, e agora tocou, ó Ó Ó Aí encostou Contato, contato Não? Contato Ah Tem com som The referee gave the win Ah, o juiz deu a vitória pro Tocinoshi Mas a decisão foi revista Rapaz Duríssimo, hein E ele vai ter que ir pra última luta precisando da vitória 9 e 4, irmão E o narrador falou que foi roubado, hein Narrador falou que foi roubado O pé dele tocou e eu não acho que tenha tocado O narrador deu papo, falou que houve roubo De maneira diferente Pressão pra cima dele, hein Porque isso aqui eu não sei O que que é o Yokozuna, então Deve ser um brabaço Aí ele foi muito esperi Muito esperi Muito esperi A galera falou que o Yokozuna é o maior ranking dos lutadores Ele foi muito esperi Em um torneio que o Yokozuna Foi apenas o quinto cara ganhar as dez vitórias em um torneio Foi isso que o cara falou aqui Foi isso que eu entendi É isso, irmão Pelo que eu entendi Apenas o quinto a ganhar Em um torneio só Tá amarradão, pô Toshinoshin Bravo Muito bom o conteúdo Vou curtir até pra me sugerirem outros depois Gostei Gostei Tá vendo? É o que eu falo pra vocês É esse tipo de conteúdo que eu trago pra vocês aqui na live Essa coisa diferenciada Toshinoshin É o que eu falo Tem que ter coragem pra dar o play Esse é o papo Tem que ter coragem de dar o play Tá? Vou falar a verdade Gostei desse conteúdo Diferente É Perguntaram assim Quem ganharia no sumo? Eu ou certeza? Eu, pô Certeza é vir Igual aquele bobão Já ia largar Igual o Toshinoshin fez Já ia largar a torada Ele quer empurrar a cabeça dele pra baixo Ele vai de cara na No barro, pô Vai de cara no barro Toshin